E aí galera, eu sou o Bernardo e estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal The Gameplay E galera, vídeo de hoje vamos gravar aí Barcelona e Apoel Futebol Clube Estamos gravando aqui o nosso terceiro jogo, a terceira jornada aqui na UEFA Champions League Pra quem assistiu meus dois últimos jogos, o primeiro jogo a gente explodiu aí com o PSG A gente ganhou de 3 a 0, mas em compensação no segundo, vou mostrar aqui a vocês como está a classificação aqui da fase de grupo No segundo jogo a gente perdeu a liderança, a gente perdeu o Cuajax, galera Perdemos o Cuajax de 2 a 0, se eu tiver errado me corrija aí nos comentários, eu não estou lembrado muito bem Porque é muitos vídeos que a gente grava aqui, beleza? Nesse jogo a gente vai jogar contra o Apoel, que é o último colocado do grupo Ele ainda não somou nenhum ponto aqui, tá? Vale frisar, quero mostrar pra vocês como está a classificação por gols O Suárez fez 3 gols aí contra o PSG, então ele é líder, artilheiro isolado, tá? E engraçado que a assistência, galera, quem deu mais assistência nesses 3 gols foi o Messi O melhor do mundo, beleza? Então, vambora lá, vambora aqui iniciar aqui a partida Vocês comentaram aí no meu último vídeo Que vocês queriam que eu colocasse o... Não, o nome, cara Vocês queriam que eu colocasse o Piqueiro para estar jogando Então, beleza, Piqueiro Vamos dar a oportunidade para o Piqueiro aqui, segundo a dica da galera Vamos tirar o Muni aqui, vamos colocar o Suárez para estar jogando E eu quero colocar o Pedro, galera, no segundo tempo para ele estar jogando Para quem sabe, né? Quem sabe ele se destaca mais que os outros Vamos colocar o Xavi no lugar de Hakit Vai jogar muito mais esse cara Então, esse aqui é o time, galera Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Xavi, Busquets, Alba, Pique, Masquerano E o Daniel Alves Deixa eu só marcar o tempo aqui para não perder a noção aqui de gravação Vambora lá, vambora para o jogo O rumo, galera, precisamos Eu pensei, galera, que essa minha chave de grupo aqui vai ser bem complicada Eu nunca pensei que de cara, galera Eu ia perder para o Ajax, velho Eu pensei que eu ia perder para o PSG E ia ganhar do Ajax Mas foi ao contrário Eu ganhei do PSG de goleada, jogando fora de casa E eu fui jogar lá em casa E eu perdi, galera, para o Ajax Mas então Essa partida aqui eu acredito que a gente vai conseguir pontos Esses três pontos aqui que a gente vai disputar Vai ser muito importante aqui para o campeonato Muito importante mesmo, galera A gente entra em campo aqui Com esse objetivo A vitória Não podemos pensar em empate Porque se a gente for deixar para as últimas rodadas Porque no meu próximo vídeo que eu for gravar Eu vou trazer os três jogos para você Então eu estou trazendo os três jogos aqui dessa fase de grupo Separado Mas os três últimos jogos Eu vou trazer tudo em um vídeo só Claro que é editando aí para não perder muito tempo do seu tempo, né? Para não perder tempo muito do seu tempo, né? Para você não perder muito tempo com os vídeos Beleza? Então eu vou dar um start aqui Vamos embora para o jogo Já deu para você ver a abertura Que é bem legal A abertura aqui da UEFA Champions League Então é isso aí, galera Autoriza o árbitro Está valendo Vamos embora para o jogo Prestar muita atenção aqui Com os contra-ataques rápidos aqui, galera Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar bem a jogada Parece que o Piquet Ah, tá O Piquet Eu pensei que ele estava bem cansado, galera Vamos embora Estilo a Barça, né? Estilo Barça Sempre com toques de bola Lembrando para a galera Que a gente está jogando um level estrela Porque só tem graça jogar nesse level, né, galera? Opa, velho Perdeu a bola Iniesta Perdeu a bola Tentou recuperar o Chave ali Mas não conseguiu Opa Recuperou, galera O Suárez Boa bola para o Suárez Saindo, correndo com o Alba Está pedindo o menino Neymar O menino Neymar Entrou o menino Neymar Olha só Correu a bola Ele lançou a bola rasteira ali para o Messi O Messi ia ter a oportunidade de fazer o primeiro gol Não deu certo Bola para frente Bora para o jogo Lá vem o Chave, galera O Chave tocou na bola Tocou no Iniesta O Chave recebeu a bola de novo Lá vem Chegou uma tabela boa para o Suárez Olha só no Messi Tocou ali no O Messi novamente insistiu nela Caraca, a bola quase sobrou no pé do Chave ali Roubada de bola de Mascherano Linda a bola Tocou ali Chave Não teve um bom passe ali com o Messi, galera É uma das dicas que vocês deixaram aí Que a gente não pode ficar, galera Correndo o tempo todo aqui nesse PES 2015, galera Os jogadores cansam muito rápido Muito rápido mesmo Então acaba se você não tiver, galera Uma boa Olha só Lá vem o Messi O melhor do mundo Olha o melhor do mundo Entrou Tentou ali, mas não conseguiu achar espaço E perdeu a bola Perdeu a bola A gente precisa arrumar um espaço Um buraco ali Para a gente conseguir a vitória Lá, velho, olha o Chave Tentou, tabelou ali com o INS Tá passando o Chave de novo Olha o Chave pedindo ali com o menino Messi Porra, Messi Pra que tu tá lá na frente? Se o cara tá lá atrás, velho Tu tá pedindo a bola pra que mesmo, velho? Galera, o sistema de impedimento do PES melhorou muito, velho Melhorou muito em comparação ao PES 2014 Nesse aqui os caras não vacilam mesmo, velho Vamos lá, então Olha a bola O menino Neymar Tá passando Tabelê ali com ele Não deu certo Voltou no Chave Tá passando Olha o Soares Lá vem o Soares Tentou dar um corte Bateu de longe O Soares que não arrisca Desde o último jogo Contra o Ajax Arriscou ali quase, quase Faz o gol, hein, galera Muito perigosa essa bola Olha só Lá vem, tocou ali no Neymar Tabelando ali com o Messi Olha a chance Lá vem o Chave Chave tenta achar espaço Barcelona só vem no toque de bola, galera Só no toque de bola Tabelou bonito Olha só Repentando ali pro Neymar Apantou a pancada O Neymar errou O Neymar errou o gol Olha o Chave de novo Tá pedindo ali o Iniesta Tocou ali pro menino Messi Neymar Que menino Messi Menino Neymar, velho Outro chute ali do Neymar Que não sai muito bem E o Juiz Apita Que é fim do primeiro tempo, galera Por enquanto o jogo Tá 0x0 O Barcelona Tá mandando no jogo O Barcelona Manda tranquilamente Com folga Só que infelizmente, galera A bola não está entrando A gente conseguiu finalizar três vezes A gente tá com 71% De posse de bola Mas Não está acontecendo os gols Que é o que precisa Pra gente conquistar os três pontos, né, galera? Vamos lá Saber Moraes Tocou no Tomário Sérgio Tocou a bola para Charabit Será que não que é esse? Muito doido Tocou no Lambonetes Tentou ali uma fita Olha só o Daniel Alves em cima Tocou no Deboa Olha o Deboa Puxou pra trás Sobrou no Piquet Piquet afasta de qualquer maneira Lá vem Masquerando Puxando ali Com não sei quem Errou O Messi, galera Era o Neymar ou era o Messi? Era o Messi Era o Messi Lá vem Iniesta Tocando com o Alba Olha o Alba Tá pedindo ali Bonita a bola Sai bola Boa A bola saiu, galera Por enquanto a aposta de bola é nossa Isso é ótimo demais, velho Ótimo demais Olha a chance Tocou e corra E corra pra trás ali O Messi Nossa, Messi Que isso, Messi Galera Tá complicado demais Daniel Alves voltou ali Pra recorrer a bola Tá sozinho, cara Toca nele, velho Toca nele Porra, velho O Suárez tava sozinho, galera Sozinho E eu sinto que o time Tá ficando cansado, galera Time ficando cansado É tenso Complicado Porra Passa, velho Passa, maluco O bicho não passa, mano Sai, goleiro Sai, goleiro Boa O Bravo Bravo já estava lá pra defender, galera Tá chegando nos minutos finais O empate não interessa, galera Jogar dentro de casa, velho É caçar a vitória, galera Caçar a vitória, velho Não é possível Porque a gente vai ser o único time A não ganhar desse time aqui O Power, né, galera Não é possível, mano Boa tabela Olha só a chance Lá vem ali Olha só Meu Deus do céu O time está muito bem ligado Muito bem preparado Olha só Iniesta Tocando no Xavi Vamos lá, mano Vamos lá, boa Tocou dele Olha só, velho Que maldito, mano Cadê, velho? A gente está com pressão total Mas a bola não entra Não conseguimos furar Olha, temos que mexer no jogo Temos que mexer Temos que substituir Não dá pra jogar desse jeito Não dá pra jogar desse jeito Temos que mexer, galera Colocar o Pedro Pedro no lugar de Soares Não, velho Vai ser que colocar no lugar do Messi Também não, né, velho Messi é Messi, cara Messi é Messi Vamos tirar o Soares, galera Tira o Soares Coloca o Pedro Vamos colocar aqui Quem mais, velho? Ratique no lugar de Xavi E... Está cansado muito o Alba, velho Vamos colocar aqui o Matiu Beleza Conseguimos reforçar os três itens aqui Principais do jogo E vamos lá Lá vem 77 minutos de jogo O jogo começa a ficar dramático Olha só Lá vem o Soares Tentando a cabeçada Voltou ali Tabelou bonito Chamou a marcação Com o Neymar Olha o Neymar Tentou dar uma girada Perdeu o Neymar Perdeu o Neymar Tabelou Recuperou de novo o Xavi Olha só O Neymar Tocou Pedindo o Neymar Porra, Neymar Vou ter que tirar tu, cara Está falando porra nenhuma Não consegue nem tocar a bola, mano 83 minutos de jogo, velho 83 minutos de jogo Não tivemos a oportunidade ainda Das substituições Lá vem o Power É perigoso fazer gol, velho É perigoso fazer gol O time está totalmente cansado Mas não deu certo Ainda bem que não deu certo, velho Não deu certo Isso foi muito bom 87 minutos de jogo E ainda continua No 0x0, galera Continua Olha a chance, velho Olha só a bola Boa Olha, 89 minutos de jogo Bora com tudo Lá vem Com tudo, a bola Tocou Olha a chance Olha o Messi Olha o Messi Tentando achar o espaço Não conseguiu Uh, juiz fila da puta, velho Juiz Juiz é fila da puta demais Não espera, velho O contra-ataque, velho O foda do PSN Na hora que ele terminou O tempo, juiz é a pinta Não espera nem fazer um drama Igual lá no FIFA 15 Galera O jogo começa a esquentar Para quem gosta de emoção, galera Essa é a hora As três últimas partidas Eu vou gravar só no próximo vídeo As três últimas partidas Eu vou gravar só no próximo vídeo Porque vai dar mais emoção, galera Olha só como vai ficar a tabela agora Olha só como vai ficar Com esse resultado, galera A gente tem o Ajax Que também empatou A gente está em segundo O Paris Saint-Germain A gente vai ter um confronto direto ainda com eles E vamos apontar os outros grupos Grupo A Olimpiakos e Juventus Vem classificando Mas o Atlético de Madrid Tem tudo para conseguir O Copenhague também tem chance Messi e Real Madrid Se classificando com sete pontos Los Lille Tem chance de se classificar também Benfica E Bayer Leverkusen Se classificando Zenit Tem chance de se classificar Norte Lodon E Galatasaray Se classificando Underlex Também tem chance De se classificar Roma E Bayer De Munique, galera Mandui Que é o Manchester City Tem chance De se classificar também Grupo G Sport E Schalke 04 E o Lodon Que também tem chance De se classificar Galera Se você gosta De jogos emocionantes Não perca o próximo vídeo Não esqueça De dar o like Para ajudar na divulgação Se a gente bater A meta de 100 likes Sempre quando a gente posta Os vídeos A gente vai estar postando Diariamente Vídeos Para vocês Beleza Então, galera É isso aí Muito obrigado mesmo Agradeço Todos vocês Por ter assistido o vídeo Se você não é inscrito Se inscreva E não perca os próximos vídeos Aqui no canal Beleza Então é isso aí Um grande abraço Do Bernardo Valeu E o próximo jogo É contra o Apple Fora de casa Será que a gente vai ganhar Não sei Um grande abraço Do Bernardo Valeu E tchau